É, gente, eu não esperava disso do Vinicius, realmente eu fiquei, tipo, em choque que tava acontecendo aquilo. Eu realmente não esperava que ele ia fazer uma coisa dessa sem me avisar nada, sem dar satisfação de nada. Eu fiquei, tipo, mano, fiquei abismada, mano, eu fiquei, tipo, pô, que que é isso? Que que é isso? Que tá acontecendo, mano? Mas, enfim, gente, pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas e não tá entendendo nada que tá acontecendo, o Vini e o Cauã ia pra Cascavel sem dar satisfação nenhuma pra mim, sem dar, tipo, assim, ele só pegou o ônibus e ia... Só ia pegar o ônibus. Só ia pegar o ônibus e ia bazar, só que, assim, a gente deu sorte. Mano, a gente chegou... Mano, a gente chegou bem na hora. E eu ia explicar pra vocês, já vou deixar o trecho do vídeo do Vinicius na hora que aconteceu tudo, só que, assim, eu e a Ana Júlia, a gente tem um grupo da galera inteira, da galera toda, e a gente tem a notificação de todo... ou notificação, não, localização de todo mundo do grupo. Então, tipo, assim, a gente tem a notificação de todo mundo, aí eu falei, mano, aí foi muita sorte, a gente nunca olha aquele grupo, a gente nunca olha. Não, não, é, tipo, assim, muito raramente. Mano, é muito raro mesmo. Era pra ter... Mano, e aquele dia a gente falou assim, vamos olhar o grupo que tá acontecendo? Vamos ver onde os moleques estão. É, vamos ver onde eles estão. Aí a gente foi ver, entrou no grupo e a gente... e a gente viu que ele tava aonde? Na rodoviária. Na rodoviária. A gente achou, mano, tá errado? Mano, tá errado, eu acho que ele não tá lá, não. A rodoviária do nada. Só que, aí, eu entrei no sagrado dele, ele não postou nada. Eu falei, mano, alguma coisa ele tá tendo? Ou ele foi buscar algum... o parente dele, alguma família dele, que, tipo, tinha chegado em Londrina. Eu falei... Só que ele mora... o Vini mora em Cambé, né? Ele mora em Cambé. Na cidade, tem esse lugar. Então, tipo assim, a gente ficou pensando em uma hipótese pra não achar que ele tava viajando. Tipo, indo viajar no caso que a gente... Estava indo buscar o Adolfo. Mano, eu pensei, tá bem. Sabe? Aham, eu pensei. Aí eu falei, ah, nega-se lá. É, eu também achei muito estranho. Só que, aí, o Vini, ele... Pareceu a localização dele e do Caoa também. Eu falei, mano, alguma coisa tá estranha. Não, foi muito louco. Aí, ela pegou, ligou pra gente e falou, gente, a gente tem que ir pra rodoviária agora. Eu falei, o quê, Letícia? Você quer viajar? Não tô entendendo nada. Aí, eu falei, beleza, vamos ver o que ela quer. A gente se encontrou no Uber, passou na casa de uma, na casa de outra. Foi, mas a outra. Foi. Aí, no carro, ela explicando tudo e o Uber também não entendendo nada. Mas, velho, ele era bem engraçado, velho. Ele era esse carro. Mano, foi muito engraçado aquele cara, eu juro. E era um velhinho, engraçadinho, cabelo branco, engraçado, velho. Mas, enfim. Aí, na hora eu cheguei, eu falei, mano, ele tá indo viajar, velho. O ônibus indo ali, e ele perdeu o ônibus. Graças a Deus, eu acho que foi muito meu olho gordo. Porque, tipo assim, não era pra ter ido. Tipo, você não vai viajar. Você não vai viajar. Não vai viajar. Mano, mas, sério, eu fiquei muito chateada com o Vinicius. Ele não ia me avisar nada, mano. Nada, 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 nada. Fiquei, tipo, muito chateada na hora, tipo. E ele tava gravando, eu acho que dá pra até perceber no vídeo que eu tava muito puta. Tipo assim, eu olhava pra ele e falava assim. Eu olhava pra cara dele e falava assim, que ódio de você, cara. Que ódio. Eu tava puta, mas sabe por quê? Porque, tipo assim, o Azul já tava indo pra lá pra fazer umas coisas lá que eu não sei. E ele tava indo atrás. Mano, tipo assim, a Ana Júlia falou um negócio aqui. A Ana Júlia. Todo mundo quer ir junto. É. Não, sabe que eu lembrei? Eu fiquei tão eufórica, assim, tão nervosa, abertendendo nada, que eu peguei a passagem dele. Eu picotei. Mano, picotei? Não, não dava nem pra eu. Nessa hora foi muito engraçado. Só que assim, velho, eu juro, eu fiquei muito chateada na hora. Porque eu não esperava que o Vinícius ia fazer uma coisa desse. Nossa, eu tô... Só que assim, você tem que parar e pensar assim, ô nega. E se você fizesse isso, ele ia gostar? Então, tem essa coisa. Tá passando tanto adorante. E coisa feia. Coisa feia não, porque isso é coisa boniteza, porque eu tô me cuidando. Hum, tem uma voce cheirosa. Deixa eu ver se você não tá fedou. Não, mas eu não passei porfuminho dela. Hum, tá fedou. Ah, tá, esse porfuminho dela. Ela tá fedou? Qual que é o número do seu editor aqui pra mandar o link, por favor? Já já eu te passo, mas manda pra minha mãe, na verdade. Vamos, manda. Ó, deixa eu ver se você tá fedou. Hum, hum, não tá mais fedou. Não tá fedou. Mas enfim, gente, voltando aqui pro assunto que eu mudei de assunto muito rápido na hora. Eu fiquei muito chateada, tipo assim, muito chateada mesmo, mano. Muito, você sabe que essa cheia é chateada. É chateadão, né, véi? Porque, tipo assim, imagina se você abre o WhatsApp do nada, vê que o boy que você gosta tá indo embora, tipo, sem falar nada. É muito escrito. E, véi, agora eu vou deixar a take pra vocês da hora que a gente chegou lá e o Vini tava indo. Editor, coloca bem na cena que o Vinícius, ele tava indo pegar o ônibus, só que o ônibus foi embora e a gente dando uma puta merda de um sermão nesse bostinha, que agora é um bostinha, viu pra mim? É um bostinha. Ai, você ia pegar aquela porra daquele ônibus? Você armou pra mim, né, calma? Eu não armei nada, eu não... Você armou pra mim, né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu não tenho nada a ver. Vinícius, hoje vai falar que o senhor aqui, ó, com ela, na sensação... Mano, eu vi a localização de vocês aqui, por causa do grupo. Eu acabei de perder duas passagens, eu perdi 300 reais, porque eu paguei a minha passagem e a sua. Você tem noção disso? Tá vindo pra onde? Cara, eu juro, eu fiquei muito chateada. É, eu imaginaria, porque eu também ficaria. Na verdade, eu tenho razão também, quase a mesma razão, que o Adolfo ia viajar sem nem avisar. Será? Ele não me avisou. Mano, como que tava você, o Adolfo? Uma bosta. Como assim? Por quê? Porque ele acha que eu tava usando o Victor ainda. É, e também, né, calça desse urso... Mano, o Victor deu esse urso gigantesco. Pera, Júlia, o que que você quer que ele pensa de você também, o Adolfo? Olha, Niko, nossa, acabei de ver que eu quebrei outra unha. Nossa, Niko, você tá com azar, né? O que que tá acontecendo? Meu Deus, ó. Cadê as energias positivas? É, então. Não tá tendo. Mas, enfim, é, eu... Depois desse dia, eu nem conversei mais com o Vini, não sei como que... Tipo assim, eu não tô mandando mensagem pra ele. Ele que tava mandando mensagem pra mim, porque, né... Quando eu sou filha da puta, eu sou filha da puta, tá entendendo? Para de comer a unha! Eu não quero a unha de mim. Mas deixa! Mas, enfim, gente, é isso. Não sei mais o que eu faço. O que que você acha, Dudu? Tipo assim, como que tava a situação de vocês dois? Antes disso? É, antes dessa viagem. Meu, a gente tava de boa. Tipo assim, de boa mesmo. A gente se viu quase todos os dias. Um dia sim, um dia não. Um dia não, tipo... Então, não sei se você... Ai, eu não te contei fofoca. Eu contei pra você? Não! Senta, fofoca, vem, 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 vem. Mano, como eu esqueci uma coisa dessa? É que o Vinicius falou pra eu não contar pra ninguém. Aí eu guardei. Aí você vai contar. Só que agora eu vou contar. Eu e o Vinicius se beijou. Beijou. Eu quero provas, eu quero provas. Tem provas? Tem provas? Tem, entra no YouTube do Vinicius. Entra no... Mano, você acredita? Eu acredito. Você acredita? Mas assim, esse Ador Salafrário, ele atrapalhou o meu beijo. A gente já começou com o selinho. Eu ia dar um beijão na boca dela, sabe? Só que a gente deu um selinho. Só que aí o que apareceu no selinho? Não apareceu no selinho. O que fez um barulho? Cadê? O Ador. O Ador fez um barulho. E tipo, ele acabou com a minha onda. Ele acabou com a minha onda. Aí ela falou... Eu ia dar um selinho no vinho. Aí depois o selinho ia dar um... Entendeu? E não deu. E não deu porque o Ador estragou todo o meu plano. Mas enfim, vou mostrar a proposta. Essa é a hora. É agora? É agora? Eu acho que... Olha os dois sentados juntinho. Será que foi? Não, é mais antes. É mais antes. Vai, então vai. Vou voltar aqui. Nossa, mas vocês estavam grudadinho na rede, hein? Será que aqui? Aqui, ó. Nossa, eu não acredito que ele estragou. Eu acho que é por aqui, ó. Mãe, eu dei um selinho nele só aí, mas eu queria outra coisa assim, sabe? É, essa linguinha aí. Uma coisa mais profunda. Ô, Mãe, ela foi bem nessa hora. Ah, você tá com uma cara de apaixonada, vocês vão ver. Oh, obrigada. Olha ela olhando pra ele, gente. Olha! Deu um beijão na vacate. Mãe, você acredita? Que lindo, Mãe. Mãe, você acredita? Gente, eu amei. Mãe, eu dei um beijo nele. Nega, você toma um... Vocês. Mãe? Eu, gente, também só porque não. Não, óbvio que não, mano. Meu, então, tá. Mas eu fechei, mas agora ele foi um filho da puta. Fez merda. Agora você aprendeu. Vai dar a sua opinião sobre... Sabendo dessa química toda desse vídeo, esse beijão... Ah, tá ligado. Ah, tô entendendo. Essa olhadinha, né? Esse olhar apaixonado. Não, eles se entregaram demais, né? Vocês estão se querendo, isso aí tá na cara. Eu acho que, tipo assim, ele poderia ter avisado, não custava nada. Não, nessa parte ele poderia ter avisado. Só que eu acho que, nega, ele foi tão eufórico que na hora... Mãe, eu acho que ele nem tem que sonhar em mim. Tipo, eu acho que ele agiu tanto na emoção. Eu não vou jogar o Vini. Tipo, tipo... Agora eu tô foda. Mas na hora eu fiquei muito puta. Mas, tipo, antes eu fiquei... Mas sabe uma coisa que a gente tem para pensar? Que, tipo assim, até se a gente não tivesse visto, não tivesse ido até lá, ele não ia viajar de qualquer forma, mano. Porque ele foi... Por quê? Não era pra ser. Não era pra ser, mano. Não era pra ser. Porque na hora que a gente chegou, o ônibus tava saindo e ele correndo atrás, né? Sim. Eu acho que será que atrasou ele. Eu acho que foi o Cauã, né? Com certeza. É, não dá pra eu saber. Tipo, ele comprou na correria e foi e esqueceu, igual a Ana falou. É, então... E daí esqueceu de avisar. Pode ser. Ah, enfim. Beijei ele. Ele conversou com o meu irmão também. Não sei se eu contei pra vocês. Ele... Tudo tá acontecendo. A da hora piora mais. Tudo tá acontecendo nessa casa. Ele conversou com o meu irmão. Meu irmão, ele viu uma coisa que a gente trolou o meu irmão. Depois disso... Só foi ladeira abaixo. Só foi ladeira abaixo. Mas, enfim, gente, é isso. Vou ver o que eu faço com o Vinicius, porque eu não tô respondendo ele. Namora, namora ele. Isso que você vai fazer? Namorar ele. Mas já tá respondendo ele. Não responde, dá um gelo, dá um gelo. Vou deixar ele correr atrás de mim, porque eu posso. Ele não pode fazer isso comigo, senão ele ter perrado. Eu vou lá as costas dele, arrancar o cabelo dele, um tubo de cabelo dele. Mas, enfim, gente, é isso. Só acho que vou finalizar esse vídeo falando que espero muito ter gostado. Eu não tô gostando muito, não. O que tá acontecendo entre a gente. Mas, enfim, gente, é isso. Valeu, falou e fui!